Música Olá amigos, está começando mais um Mão na Massa e nesse programa a atração é o Martim, guitarrista da PIT e aproveitando que estamos aqui no estúdio da banda tiramos o som, confira Música Tudo bem Martim? Beleza, tudo jóia Mas me fala uma coisa, indo lá no princípio do começo quando é que você decidiu que queria tocar guitarra? Em 1989, na real porque minha tia arranjou um namorado que tocava guitarra então o cara começou a frequentar minha casa, eu era um molequinho comecei a ver aquilo ali, aprendi a primeira música que eu aprendi na minha vida foi o tema da Pantera Cor de Rosa inclusive eu nem sei tocar mais e aí comecei a tocar, acompanhar ensaios da banda desse cara e tipo, ao mesmo tempo eu estava começando a ouvir rock'n'roll efetivamente e aí juntou uma coisa com a outra, velho e não teve mais saída você tinha quantos anos nessa época? eu tinha 13 anos eu tinha 13 anos o que você ouvia nessa época? O que é que te chamou a atenção nessa época? Estava escutando Iron Maiden, loucamente escutava Guns N' Roses, também muito e Metallica, desesperadamente de purple eu estava começando, mas era muito ainda sem entender eu achava bacana, mas não estava muito na do de purple ainda não era Metallica, Guns N' Roses e Iron Maiden engraçado, né? muita gente começa pelo metal, né? pode crer é claro que eu continuo ouvindo, muito do que eu toco ainda tem muita cara disso mas eu digo de, sabe? ouvir pra caralho, acompanhar os lançamentos e ter banda também ouvir outras coisas, né? isso, e começou, porque assim, eu passei muito tempo escutando só isso então quando eu comecei a escutar outras coisas, eu, cara, estava com muita sede, sabe? tinha muito atraso para eu tirar então eu passei, fiz um estágio nos 70, tipo hoje eu continuo escutando muito tudo aquilo que eu escutava todas as grandes bandas, mas eu, sabe, eu sou daqueles caras que pesquisa, assim eu quero ver, quero saber o que é que tem de novo principalmente depois do aparecimento de umas bandas que, sabe? conceitualmente viraram minha cabeça como Mas Volta então, cara, eu tô atrás então, já que você tá falando do agora, o que é que você ouve além do Mas Volta? eu escuto music, Queens of the Stone Age bandas nacionais mais recentes, como Rony Jorge do Adonis de Bicicleta, lá de Salvador escuto muito Detetives, que nem é uma banda tão nova, mas que é uma banda, assim, desconhecida para um grande parcela da galera e antes de entrar na PIT, você tocava com quem? você falou do Cascadura, mas você tocou numa banda de metal também, né? Lá no início, né? cara, eu toquei em um monte de banda de Salvador, na verdade, a verdade é que tava tocando com o Cascadura antes de tocar com o PIT a gente gravou uma demo em 2000, que é bem legal, tem duas músicas, inclusive, que nunca mais foram gravadas e não um disco do Cascadura e gravei o Vivendo em Grande Estilo, que é o penúltimo disco deles participei do último, que é o Bulgari, mas só como participação mesmo e desde 2005 que eu tô aqui, nessa casa, e eu tô gostando muito daqui é, aliás, a gente tá aqui onde a banda ensaia, né? A banda da PIT, a gente sai aqui e como é que surgiu o convite pra tocar com a PIT? Duda me ligou em Salvador e tipo, cara, eu tava em Salvador a gente tava meio que num hiato de trabalho com Cascadura, porque a gente tava com uns projetos pra fazer no verão que não rolaram então a gente tava lá meio, tipo, tentando botar a casa em ordem e Duda falou, cara, vem cá, chega aí, passam, vamos tocar, vamos fazer um som e vamos ver o que acontece, sacou? se rolar, tanto pra você quanto pra gente, rolou, se não rolar, um abraço e eu vim e fiquei o que eu acho legal de São Paulo, fora tudo que São Paulo tem pra oferecer tanto de oportunidades, quanto de pessoas, dos paulistanos é que a cidade, por ser assim, tão cosmopolita acaba assim, tipo, cara, você conhece um cara de Minas Gerais que é casado com uma menina, que é do Ceará e que a galera trampa com um cara que é de Salvador no escritório de um cara que é de Recife então, sabe, e é, mas isso é fato hein, astronautas vamos bombar mais um churrasquinho aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti